É tempo de silêncio, é tempo de oração, é tempo de perdão, é tempo de amor. É tempo pro tempo pousar e deixar ser, é tempo de fé, é tempo de curar, é tempo pra ouvir a voz que canta dentro. Um anjo que está aqui e vela por nós. É tempo pra curar. Tudo se transforma de dentro pra fora. É tempo de oração. É tempo de perdão. É tempo de amor. É tempo pro tempo pousar e deixar ser. É tempo pra ouvir a voz que canta dentro. O anjo que está aqui e vela por nós. É tempo pra cuidar. É tempo pra entender. Que cada coisa tem seu tempo. Nascer, plantar e colher. É tempo pra cuidar. 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 Obrigado.